Pois é, eu recebi até uma mensagem de uma fonte aqui, o Amir Bocaiova, que é um advogado que gira muito no futebol, ele estava falando assim, a atuação do Flamengo não dá uma amenizada para o São Paulo, no sentido de que até o Flamengo, que tem um time que se complicou por São Paulo, então se complicar sendo o Carpini dentro do contexto é uma questão de fato para se colocar. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, teve uma atuação boa dos dois pontas, o Pedro está em uma fase boa, o meio de campo não está jogando bem, o Pulgar está em uma fase muito ruim, ao contrário do ano passado, e o Arrascaeta não foi brilhante, embora não dê para dizer que foi mal, mas o primeiro tempo poderia ter saído com dois, três gols facilmente, está com um problema de erro de execução, de conclusão e um certo individualismo, pode-se dizer. O próprio Pedro, que na minha opinião viveu uma fase muito boa, teve duas bolas ali, se ele encosta para o lado, sai o gol. Tanto uma, acho que era para o Bruno Henrique, mais no segundo tempo, e outra para o Cebolinha, se não me engano, e ele insistiu numa conclusão mais difícil, não foi só ele, teve outros jogadores que também foram meio individualistas ali quando estavam dentro da área. Mas aí depois desse primeiro tempo que foi bom, que poderia sair com dois ou três gols, aí deu uma queda brutal no segundo tempo, o time pode ser que seja cansaço, e de fato o Palestino teve mais a bola, ameaçou de fato o Flamengo, um meio de campo muito aberto, um time exposto do jeito que você não costuma ver os times do Tite, porque teve ali uma presença do adversário muito constante, e aí o Palestino tem as suas limitações técnicas, muito por isso não, de fato não empatou, teve mais conclusões mais perto ali de gol, e eu achei que o Tite demorou um pouco para rodar o time. E na coletiva ele comentou que falou assim, ah, vamos ter que escolher competição, indicando que já teve um desgaste, que priorizou o estadual por orientação da diretoria. Bom, eu acho que ele escalou muito o titular durante o estadual, e está pagando agora um desgaste, e ele vai ter que de fato rodar o time, porque o time pareceu cansado no início do segundo tempo, e aí eu atribuo muito isso a uns 20, 25 minutos ali do Palestino, que o Palestino teve melhor que o Flamengo, e poderia ter empatado o jogo de fato. Aí ele faz umas trocas, entra o Bruno Henrique, entra o Alan, depois ele ainda trocou, botou dois garotos, o Vitor Hugo e o Lohan, saiu o lateral direito com o Cãibra, o Varela, e aí ele não tinha reserva, teve que botar o Ayrton Lucas para jogar na direita, esse é um problema, porque o Wesley está machucado, e aí o time dá uma revigorada e retoma o jogo, e ganha com o gol do Léo Ortiz ali, estreante. Aliás, o Léo Ortiz, assim, ele tem o Fabrício, não vai perder a posição, o zagueiro hoje de seleção, tem uma, muito bem, muito veloz, muito bem no alto, agora o Léo Ortiz tem uma virada de bola, que ele joga no outro lado, lá na lateral, que é uma bola muito difícil o zagueiro fazer. Ele dá uma saída de bola, que nem foi tão necessária nesse jogo, porque o Flamengo não sofreu marcação pressão a maior parte do jogo, porém, ele tem uma saída de bola muito qualificada, ajuda muito um time quando você tem dois zagueiros que sabem jogar bola, que é o caso do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Enfim, não foi uma partida brilhante, embora com boas atuações aí do Pedro, acho que os dois pontas, Luiz Araújo vinha sendo muito criticado pela torcida ontem, teve uma atuação boa, menos ansioso, afobado, acertando as escolhas, e o Cebolinha está numa fase muito boa. Mas o meio de campo está com problemas. Ontem o Dela Cruz não achei que estava tão bem no jogo, pulgar mal, a Rascaeta não estava no seu prime ali, então acho que teve essas questões e principalmente a questão física, tendo que vai ter uma sequência aí muito dura, agora Atlético Goianiense fora, São Paulo em casa, não estou lembrando qual é a terceira rodada, mas logo depois tem o jogo contra o Palmeiras, não sei se é já o terceiro ou a quarta rodada, e além disso a Libertadores. Vai ter que rodar o time, não tem jogador para todas as posições, mas para algumas tem para rodar. Então o Tite tem que começar, não adianta ele reclamar de desgaste, só trocar quando tem 30 minutos de segundo tempo, ontem foi com 20 e poucos e tal. Ele tem que rodar mais o time, porque senão o time não vai aguentar a temporada. Respondendo aqui uma mensagem do Lucas, o Lucas está ironizando aqui, o Cobressal é vice-campeão chileno, mas o Palestino foi quinto, é muito melhor, brincadeira, hein? Ô Lucas, eu não sei se você acompanha muito o Cobressal e o Palestino, não vou dizer que acompanha, porque eu estaria mentindo. Mas o Campeonato Chileno do ano passado foi do ano passado, já está tendo um outro nesse ano. O Palestino está em quarto lugar, com três vitórias em seis jogos, e o Cobressal está em último, com dois empates e cinco derrotas em sete jogos. Então acho que é fácil concluir que nesse momento o Palestino é melhorzinho do que o Cobressal. Não estamos porquê falando... Ninguém está falando que é uma seleção, nenhum dos dois. Eles estão ressaltando a fragilidade dos dois times. Exato, mas um um pouco mais frágil do que o outro. Vamos ouvir o Tite falando sobre tudo isso que o Rodrigo acabou de comentar aqui pra gente. O Flamengo não paga o preço de saúde de atleta pra vencer jogo. Ele não vai. Isso ele tem. É sentar pra ver o que a direção também, juntamente com nós. Ela tem que estar em sintonia. Nós estabelecemos, quando a direção colocou a nossa prioridade é vencer o campeonato. Carioca. Bruno, Spindel, Marcos colocaram, o presidente colocou, Luiz colocou, Arronel. Nossa, é pra cá. E falamos dentro do vestiário isso. Ele é também, claro, que paralelamente tu quer ter bons resultados. Agora, a gente sentar também e elencar essa direção, esse norte, porém, uma utilização do grupo todo. E ele tem que estar preparado. Volto a dizer, não tinha entrado o Lohan. Não tinha entrado, né? Vocês ficam dando o pio pra mim colocar o menino pra jogar? Tem pouca coisa mais chata no mundo do que a coletiva do Tite. O menino deu uma assistência ontem. Não, eu ia falar que ainda bem que eu tô com o meu café aqui, porque, nossa senhora, ouvir a coletiva do Tite de manhã é um negócio, assim, difícil pra gente, né? A do Capini, pelo menos, é animada. Ele tá lá defensiva, ele leva ali. A do Tite, meu Deus, que coisa, como é chato ouvir o Tite falar nessas coisas. Vocês jornalistas gostam de circo pegando fogo, viu? Vocês aí, vocês aí da imprensa. Ó, o Isaac Lima fala aqui, ó, inadmissível em abril o Tite falar que vai priorizar a competição. Com o elenco que o Flamengo tem, é obrigação lutar por tudo. Alícia, é aí que eu queria entrar, né? Porque o Tite indica que a diretoria queria ganhar o estadual e tal, beleza. Realmente tinha perdido os últimos dois. Uma vez vencido o Fluminense, 3x0 contra o Nova Iguaçu na partida dívida, é aí que tá, né? Você já venceu o estadual, né? Você quer... mais o quê, né? Então, quer dizer, o Tite continuou usando titulares. E, de fato, se tem alguém que não vai poder reclamar de elenco, vai ser, de falta de elenco, né? Ou de falta de... vai ser o Flamengo, né, Alice? Pois é, eu acho muito preocupante que o time mais rico do Brasil, por larga vantagem, com o elenco que o Flamengo tem, esteja reclamando de cansaço no dia 11 de abril, depois da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Que, assim, amigos, tá cansado agora? Imagina no meio do ano, imagina em setembro, em outubro, quando esses campeonatos estiverem, de fato, pegando fogo, né? E o Flamengo, eu até achei muito honesto do Tite colocar essa questão do estadual e ainda dar nome aos bois, né? Porque a diretoria, às vezes, cobra algumas coisas dos treinadores e depois cai na conta, né, de quem não tomou essas decisões. Então, tudo bem, tinha uma prioridade que era o estadual. Podemos debater aqui ou não se deveria ser, mas isso é problema do Flamengo e a diretoria do Flamengo decidiu que era prioridade. Gente, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro é muito fraco, né? O Flamengo deveria poder vencer o Campeonato Carioca com um rodízio de jogadores. E aí tem ainda esse fato de que pega uma final contra um time que fez um belíssimo trabalho, que deve ser muito elogiado, que é o Nova Iguaçu, mas é o Nova Iguaçu. O Flamengo vai lá e faz 3x0 no primeiro jogo, sem dificuldade. Acabou, acabou, não vai, né, não tem a menor possibilidade de perder o campeonato mais. Então, aquela decisão, né, de poupar 3x4 jogadores na primeira rodada da Libertadores, não me parece fazer sentido. Assim como não me parece ter sentido, o time tá cansado. Como é que tá cansado, gente, em abril? E tudo bem, o Wesley tá machucado, o Tite precisou improvisar, o Vinha toda vez que entra, parece que entra a cometer um erro, né? Tem ali um lance de um escanteio que quase dá um gol pro Palestino numa falha do Vinha e ele precisa... Mas, gente, olha o nível dos jogadores de banco do Flamengo. Você tem o Bruno Henrique no banco. Não dá pra reclamar de elenco. Então, eu entendo que possa ser um calendário... Possa ser, não. É um calendário difícil, mas se alguém tem condição financeira e técnica de enfrentar esse calendário, é o Flamengo. E aí, só fazer mais uma pontuação, que muita gente, eu acho que deve estar observando uma diferença na avaliação do jogo do Flamengo e do São Paulo, que foram contra dois times chilenos fracos com o mesmo placar. Mas eu vi os dois jogos ao mesmo tempo, né? Com as duas telas ligadas. Ambos os times frequentaram muito a área do adversário, mas o Flamengo, assim como muito bem pontuou o Rodrigo, o Flamengo tava com um pouco de preciosismo. O Flamengo tava jogando aquele jogo, porque assim, eu sei que eu vou ganhar esse jogo. Então, a Rascaeta tentou fazer gol de letra, né? O Pedro tentou sozinho, oportunidades que se ele passa a bola, dificilmente não era gol. Então, o Flamengo pareceu ter o controle do jogo o tempo inteiro. Não foi o caso do São Paulo. Até porque o Flamengo abriu o placar muito mais cedo. O Flamengo chegou no segundo tempo já vencendo o jogo. Então, eu acho que é um pouquinho diferente, essa diferença que eu vejo entre as duas partidas. O Flamengo, se estivesse jogando mais sério, se estivesse jogando contra um adversário melhor, eu acho que teria já feito 2-3 a 0 no primeiro tempo. Eu acho que faltou um pouco de atenção, de comprometimento, enfim, não faltou técnica. Mas eu acho bastante preocupante que já esteja usando desse argumento, porque é isso, né? Se o Flamengo não tem elenco para rodar com a final de campeonato estadual contra o Nova Iguaçu, quem tem? Quem tem? Então, acho um pouco... Pois é. Acho que, assim, um... Mas a gente tem um calendário muito difícil, Alícia. A gente tem um calendário muito difícil aqui no Brasil. É um calendário que vai empilhando competição, principalmente nessa... Chega... Ele é um calendário mal feito, então você tem um tempo de descanso ali no estadual, mas quando chega agora, tem um monte de jogo de Libertadores e jogo do Brasileiro muito encavalado. Eu acho que isso cobra de todos os elencos. E eu vou discordar de você sobre o Campeonato Carioca ser muito fácil. Eu acho que o Tite tornou o Campeonato fácil. Ele, no nível técnico, ele é a mesma coisa que o Paulista. O Paulista é um pouquinho melhor no final das contas. O Campeonato Carioca tem três times na Libertadores. Quantos tem o Campeonato Paulista? Não, mas peraí. O Campeonato Carioca tem 16 times. O Fluminense e o Flamengo. Eu estou ao campeão da Libertadores. A gente tem que ter parâmetro para análise. Eu não estou falando que o Fluminense... Então, mas se a gente olha... Mas a gente tem o Campeonato Paulista. Então, mas não é, Rodrigo. Porque isso a gente está falando do top 4. O top 4, de fato, é forte. Mas daí para baixo não tem ninguém. O Palmeiras jogou a final contra um time de Série B atualmente, que é o Santos. Então, a gente tem que ter um parâmetro. Sim, mas é um time... Então, Rodrigo, mas assim, se a gente olha para os outros 16 times do campeonato, o Carioca não tem ninguém nem na Série B. Praticamente metade da Série B é de time Paulista. São sete times Paulistas. E, tecnicamente, o Novo Guaçu não é a mesma coisa que o Novo Horizontino? Eu acho que é a mesma coisa. Não vejo muita diferença. Com o Novo Iguaçu, talvez esse ano. Mas eu acho que o nível do campeonato, a hora que você sai dos times grandes, todos os outros jogos que você faz, no Campeonato Carioca, você precisa ganhar do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Os outros clubes... E esse ano, o Novo Iguaçu se impôs e fez um excelente trabalho. Mas assim, a média dos outros clubes é isso. São clubes que não estão... Eu acho que a exceção deles, eu acho que só tenho volta redonda na Série C. Não tem mais ninguém... Não estou defendendo o Carioca como super campeonato, mas, para mim, é mais ou menos a mesma coisa do que é o Paulista. Não vejo essa... Tem ali uns times mais do interior, melhores, talvez, em São Paulo. Concordo. Mas se você for botar entre os grandes, hoje, os dos Cariocas, até estão em parâmetro maior, o que acaba compensando, porque tem três na Libertadores, e em São Paulo você tem um time na Série B. Então, não vejo. Eu acho que ele tornou fácil o Campeonato Carioca. A gente está tirando o mérito dele. Eu acho que, nesse sentido, o Tite, né? O Tite e o Flamengo, nesse caso. Acho que foi ele que tornou... Eliminou o campeão da Libertadores na semifinal, praticamente sem sofrer. Então, acho que também, quando a gente fica colocando assim, parece que não teve mérito nenhum. Essa discussão já deu bastante pano para a manga, desde que o Tite falou lá a frasezinha que o Carioca era mais... É verdade, estamos retomando a discussão da Aspa e do Tite, né? Depois ele voltou atrás. Mas, como o programa está mais apertado hoje, eu não vou nem participar dela. Eu vou chamar a matéria que você fez, Rodrigo, sobre o consórcio de Flamengo e Fluminense, que ficou perto de vencer a licitação do Maracanã por 20 anos. Tem o plano de investir quase 400 milhões de reais. Explique para a gente qual é esse plano do Flamengo e do Fluminense para o Maracanã. Vamos lá, essa é o resultado da primeira da proposta técnica, né? Da licitação para o Maracanã. De um lado está o Flamengo e Fluminense, do outro está o Vasco com o W Torre e 777, né? A dona do Vasco. O Flamengo e Fluminense fizeram uma pontuação técnica que não dá mais para superar. O Vasco não consegue mais superar pela proposta financeira. Porque eles têm mais jogos para... O principal critério era quantos jogos você tem para oferecer. E o Vasco ofereceu 35 jogos como mandante do Santos na sua proposta e foi rejeitado pelo Estado porque considerou que isso feria o regulamento da CBF, né? Como se o Santos fosse jogar todos os seus jogos como mandante no Maracanã a partir de 2024 e 2025. Enfim, dali em diante. Essa era a proposta do Vasco. Então, o Flamengo e o Fluminense estão encaminhados a não ser ações na justiça, impugnações, para ganharem essa concorrência. Em sendo isso, o plano de investimento é esse de 392 milhões de reais durante 20 anos. Então, isso tem que fazer essa ressalva. Ou seja, você vai investir em uma média de 20 milhões por ano que vai ser em obra, manutenção e coisas novas que vão ser feitas. Eu acho que o mais novo que você vai ter, que vai ter percepção para o torcedor e tal, vai ser criado um museu de fato no Maracanã. Não, hoje você tem ali uma memorabilia, mas vai ser um museu desse estilo moderno de futebol, digitalizado, criar uma experiência de como fazer um gol no Maracanã e tal. É um investimento de 44 milhões de reais para fazer um museu para ter visitação no Maracanã, que é algo que já deveria ter sido feito há bastante tempo. E aí vai ter isso. Outra coisa que eu acho que vai ter percebido pelo torcedor e por quem frequentar, é que vão aumentar o número de restaurantes e de lojas, vai ter muita concessão, aluguel, enfim. Você vai criar um ambiente ali mais comercial para a exploração do estádio. O Maracanã não é um estádio muito fácil para fazer isso, mas vai ser feito. Além disso, vai ser feito, precisa reformar telão, que já está com problemas, velhos e tal, toda a parte elétrica do estádio, vai ter que reparar toda a cobertura, que tem alguns buracos, enfim, vai ter que fazer uma grande mexida, porque desde que o Flamengo assumiu provisoriamente junto com o Fluminense, eles vêm fazendo manutenção. E agora você precisa fazer de fato investimento de obra para um estádio que agora já está com 10 anos. Foi construído em 2014 e ele precisa ter algumas obras. Vai mexer um pouco nas divisórias de torcida, mas não vai mudar a setorização atual. E é importante o torcedor que está achando que ia acontecer não ter a mínima chance de tirar as cadeiras da arquibancada. A torcida do Flamengo tinha essa reivindicação, mas isso não vai acontecer. A alegação é de que o setor tem um... O setor norte, que é onde fica a torcida do Flamengo, tem um limite de capacidade que é de 19 mil pessoas. E aí, se você tirasse as cadeiras, você aumentava a capacidade, só que aí tem banheiro, acesso, bar, tudo isso é projetado para você ter 19 mil lugares, 19 mil pessoas naquele setor. Então, você tirar, entende-se como inviável.